Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música A Polícia Civil de Itapes, com apoio das delegacias de Barra do Ribeiro, Guaíba, Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar de Guaíba, prenderam nesta terça-feira, 28 de março, um dos integrantes da quadrilha que roubava carros e extorquia as vítimas na região. O suspeito foi preso na BR-116 logo após receber R$ 10 mil de uma das vítimas. A ação conjunta logrou o êxito e o criminoso foi preso e encaminhado ao presídio central em Porto Alegre. O valor pago ao criminoso foi recuperado e devolvido à vítima. Os agentes seguem investigando o caso, que já fez mais de quatro vítimas. Em caso de informações, entre em contato com a Delegacia de Polícia de Itapes, através do telefone 3672-1100 ou pelo telefone 197 da Polícia Civil. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia para não interferir nas investigações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho